Fala gente, quem fala é o Lucas Eu acho que, eu vou continuar com esse canal de vez em quando, vocês sabem Mas acho que não vai ter mais gosto e talvez o canal vai parar Beleza gente, vai faltar um pouco, porque eu acredito que também dá muita graça Não vai continuar tendo vídeo, relaxa, mas vai no meu canal que é Lucas Reverse Não, Lucas Reverse não, Reverse 1, 2, 3 Sei que esse foi o meu primeiro canal, tem muitos nomes Mas eu senti que é a hora agora Eu sei que vocês vão curtir, vocês vão gostar ou não liga Mas eu sempre gostei desse canal Vai continuar sendo vídeo, vai ser um vídeo muito top, gente, ainda Vocês vão ver, mas, entendeu? É nice, let's go and now, let's go Let's go E é isso gente, eu talvez continuo fazendo algumas lives Mas eu sempre gostei desse canal É nóis Tchau 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 Tchau